Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo e galera no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês mais um pack Hyper Spin Mas antes de mostrar o pack e falar mais um pouco sobre ele, gostaria de dar alguns recadinhos aí pra vocês Bom, o primeiro deles é pra galera que tá assistindo o vídeo aí, os últimos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva O botão vermelho tá logo abaixo aqui do vídeo e assim você vai estar ajudando muito no crescimento do canal E vai estar me deixando aqui bastante motivado pra estar trazendo mais e mais vídeos aí pra vocês Pedi também o like, porque o like é a coisa mais importante em um vídeo aí pra estar divulgando ele dentro da plataforma do YouTube E assim você também vai estar ajudando aqui no meu trampo nesta plataforma chamada YouTube, beleza? Bom galera, aí na descrição vai estar o link do meu Discord, se você quiser fazer parte lá Então você clica lá no link e você vai fazer parte do nosso Discord Por lá a gente consegue conversar de uma forma mais fácil, tirar dúvidas, marcar de jogar alguma coisa Então é só vocês acessarem lá o link e fazer parte do nosso Discord, beleza? Então agora voltando pro vídeo aqui galera, faz um tempinho aí que eu não trago um pack Hyper Spin pra vocês Como vocês sabem aí no canal, eu estou focado em No Man's Sky Mas eu falei que eu ia estar de vez em quando estar intercalando aí, trazendo packs Hyper Spin, No Man's Sky E mais alguma coisa que eu achar interessante e tal Então hoje eu vou estar trazendo um pack pra vocês aí, né? Então eu vi no grupo de Facebook aí, né? Acho que foi no Share Hyper Spin, o melhor grupo de... Voltado a Hyper Spin no Facebook, né? Uma pessoa lá pediu esse pack e tal, e aí eu fui atrás das coisas sobre esse pack Então é difícil achar um pack completo dele, tá? O nome acho que é IntertonVC4000, se eu não me engano, é meio complicado o nominho dele Deixa eu ver aqui, é isso mesmo IntertonVC4000 Então eu fui atrás, né? E aí não consegui achar nenhum pack completo dele Aí eu fui lá no site oficial procurar as mídias Consegui achar lá as leaders, consegui achar as box, os cartuchos, as wheels Porém os temas eram bem feinhos, bem estranhos Então eu criei aqui os temas, criei bezel, criei feed As wheels eu criei as personalizadas, né? As caixas do jogo, os cartuchos Eu tive que converter para os tamanhos certos Para encaixar no tema Então fiz uma boa atualizada aí, né? Para deixar esse pack completo Os vídeos também estavam complicados de achar todos aí A XML oficial, se eu não me engano, tem 37 jogos Porém só consegui deixar tudo ok É 35 jogos Então dois jogos eu ocultei lá da XML Dá para vocês reativar esses dois jogos Se vocês conseguirem achar as runs deles, né? Porque eu não consegui achar A parte de mídia está completa os 37 Mas os jogos, as duas runs desses dois jogos Eu não consegui achar na internet inteira procurando Vocês sabem que agora está complicado A maioria dos sites aí de runs estão bloqueados, né? Devido ao processo que a Nintendo promoveu aí A maioria dos sites de importantes de runs na internet estão bloqueados Então tá difícil achar runs aí Então eu não consegui achar essas duas runs aí Se alguém tiver, até peço aqui, deixe aí nos comentários Para mim estar atualizando o pack aí Para todo mundo Então é isso galera O pack é esse Ele tem menos de um pouco mais de 200 megas Então é bem pequenininho Bem rápido de baixar Tá bem inteirão mesmo Bem completinho Vou estar passando ele aí para vocês agora, né? Mas já vou me despedindo aqui Porque eu não volto mais Então eu espero que vocês curtam o pack aí Ghost vai ficando por aqui Beleza? Falou? Foi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho